O que há contigo, amigo, Que você anda abatido, Cábisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo, Que deixou você caído, Mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Me levante do chão, Pega a sua cabeça, Siga para o almo que produz salvação. Me levante do chão, Pega a sua cabeça, Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, Se a estrada estiver cheia de espinho, Saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado, O teu fardo se tornar pesado, Troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, Se levante do chão, Pega a sua cabeça, Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sediada, E mais parece uma cidade murada, Derruba a muralha pela fé. Não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino, No meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, Se levante do chão, Pega a sua cabeça, Siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, Pega a sua cabeça, Derrota não é coisa de cristão. 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 Tchau, tchau.